o PL, o Flávio Bolsonaro, o Ramagem, não me respeitaram, me esculhambaram, não permitiram que eu fosse candidato e ainda queriam que eu babasse ovo. Desculpe o termo, babasse ovo. Não, vocês me tiraram a condição de ser candidato a prefeito, me deram uma rasteira, mas como Jesus está com o Bolsonaro, eu também estou com o Bolsonaro porque Jesus está com o Bolsonaro e o capeta está com o Lula. Irmão, eu não sou criança nesse nível, eu não sou criança e não sou retardado mental nesse nível de achar que Deus está com o Bolsonaro e o diabo está com o Lula como se Deus e o diabo não tivessem mais o que fazer da vida deles. Agora, você é um político habilidoso, você sabe que essa sua participação nesse evento acaba colocando o senhor numa posição até de ponte entre os evangélicos e o Planalto. Inclusive, já foi publicado isso, o G1, o Metrópio já publicou sobre isso. O senhor é essa figura que vai fazer essa ponte, que vai fazer esse elo? Não, eu... Primeiro que o próprio governo Lula nunca me convidou para isso e eu acho que nunca me convidaria, tá certo? Agora, eu gostaria sim de ser uma ponte. Sabe para quê? Para tirar esse bezerro de ouro que nós construímos na igreja. Esse bezerro de ouro que nós construímos. Nós construímos uma adoração a um ser humano que não é Deus, que não é divino, é um político. A igreja do Senhor Jesus... Um dia eu disse ao presidente Bolsonaro, presidente, nós vamos hoje a Belém do Pará, a Assembleia de Deus Mãe. Presidente, quando o senhor chegar lá e a turma começar, mito, 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 presidente, não aceite. Não aceite. Aí eu fui explicar a ele. Falei, presidente Bolsonaro, a igreja, a igreja, ela tem um problema tão grande com esse... Ela tem um receio tão grande de dividir a glória que é do Senhor Jesus que até para aplaudir alguém na igreja, a gente diz assim, meus irmãos, vamos aplaudir a Jesus pela vida do irmão Israel. A gente não diz, vamos aplaudir o Israel. Não! É aplaudir a Jesus pela vida do irmão Israel. Eu expliquei isso a ele. Quando o presidente Bolsonaro entra no templo, e eu não estou falando que é culpa dele não, tá? Quando ele entra no templo, começa, mito, 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 mito. Irmão, se você gritar mito na rua, tudo bem, na rua, manifestação política. Agora, você gritar mito dentro da igreja do Senhor Jesus e volta a dizer, eu não estou culpando o Bolsonaro porque ele é um ignorante. Ele não é crente. Ele não conhece. Ele conhece a salvação porque já foi pregado para ele. mas ele não aceitou Jesus. Certo? Esse tempo todo que Bolsonaro está conosco, nós não fomos capazes de ganhar ele para Jesus. Está certo? Nós não fomos capazes. Aliás, 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 na última eleição de Bolsonaro, isso estão... É só você pesquisar as redes sociais dele, faltando alguns dias para a eleição, no segundo turno, Bolsonaro aparece com uma foto diante de uma imagem de escultura, uma santa dessa aí, que eu não sei agora o nome dela, consagrando o Brasil a essa Nossa Senhora. Isso. Lembra disso? Lembro. Aqui consagra essa nação, minha mãe. A minha mulher, pastora, quando viu aquilo, disse para mim, Bolsonaro perdeu agora. Falei, não, calma. Ela disse, ele conhece a verdade. Ele conhece a verdade. Pode não ter aceito a verdade ainda, mas ele conhece a verdade. Ok? Muito bem. Então, quando eu falo que nós criamos um bezerro de ouro, é o quê? Nós criamos uma adoração. Ou seja, se um irmão nosso diz que vai votar no Lula, e eu nunca votei no Lula. Alguns pastores votaram. Alguns pastores pediram apoio lá atrás. Eu nunca votei. Eu nunca pedi apoio para Lula. Eu nunca votei no PT. Sempre bati neles. E continuo fazendo as mesmas críticas. Agora, quando um irmão nosso diz que ele vai votar no Lula, e a gente sobe no altar, e diz assim, meu irmão, veja o que você quer. Se votar no Lula, a porta da igreja está aberta para você ir embora. Você não é mais meu irmão porque votou em Lula. Que isso, irmão? Então pode tomar a Santa Ceia, né? Que isso, irmão? Que isso. O Brasil todo viveu isso. Uma divisão na igreja do Senhor Jesus por conta de política. Política. Meu Deus! Quer dizer que o Otônio agora se desviou? Eu me desviei porque hoje eu estive no Palácio do Planalto orando pelo Lula? Ué? Mas o Lula não é endemoniado? Não é isso que acham? Então, ele precisa de quê? Oração. Se em outro momento, Israel, a igreja estaria dizendo louvado seja Deus, Deus enviou um profeta para orar por esse homem, para colocar a mão sobre ele, aleluia! Só que não. Israel, acredite, tem gente que não ora pelo Lula, crente, que diz eu não consigo orar por ele. Esse endemoniado. O crente que não consegue orar por uma autoridade constituída por Deus, é ele que está endemoniado. Não é autoridade, não. Espera aí. Toda autoridade foi constituída por Deus. Sim ou não? Sim. Quer dizer que, então, Deus só constitui aquela que eu votei. Aquela que eu não votei não foi Deus. Ô, meu amigo, por favor, respeite o Senhor. Ele não perdeu o controle desta nação. Esta nação não é de Bolsonaro, esta nação não é de Lula. Esta nação não é do PL, esta nação não é do PT. Esta nação tem dono, o dono dela é Jesus Cristo. Quando Bolsonaro perdeu a última eleição, eu estava na cidade de Itaperuna, um presbítero da igreja, chorando, perguntou para mim, pastor, o que será da igreja? O que será da igreja? Eu falei, por que? Agora, com esse Lula no poder, ele vai fechar essa igreja? O que será da igreja? Meu, um presbítero? Isael, um presbítero, perguntando o que será da igreja do Senhor Jesus? Pelo amor de Deus, meu amigo. Então, foi isso que eu fui fazer lá. Não sou ponte nenhuma do PT para a igreja. Sim. Não sou ponte nenhuma do Lula para a igreja. O governo do presidente Lula nunca me pediu isto. agora eu sou ponte de oração. Ah, essa briga eu vou comprar. Sou ponte de oração. Aonde eu for, eu vou dizer, ore pelo Lula. Ore pelo governo. Você sabe por quê? Porque eu não sou daqueles do quanto pior, melhor, meu irmão. Não sou. Eu não sou daqueles que torcem para o avião cair só porque não gostam do piloto. Não vou fazer isso, não. Eu estou no avião. A minha família está no avião. Lembra do que o Senhor disse em Jeremias 29? Orai pela paz da Babilônia. Porque se Babilônia tiver paz, vocês terão paz também. Em outras palavras, orai pelo presidente Lula. Porque se ele governar esse país com justiça, vocês serão abençoados também. É essa visão de igreja que a política, que a paixão política está tomando de nós, Isael. E que nós, como líderes, precisamos sacudir e ir desechendo, gente. Passou. Vamos voltar a ser igreja. Vamos voltar a aclamar ao Senhor. Eu estou apanhando, meu irmão. Eu estou apanhando do bolsonarismo. apanhando. Apanhando. Desde quando eu hipotequei apoio ao Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, porque o PL, o Flávio Bolsonaro, o Ramagem, não me respeitaram, me esculhambaram, não permitiram que eu fosse candidato e ainda queriam que eu babasse ovo. desculpe o termo, babasse ovo. Não, vocês, vocês me tiraram a condição de ser candidato a prefeito, me deram uma rasteira, mas, como Jesus está com Bolsonaro, eu também estou com Bolsonaro, porque Jesus está com Bolsonaro e o capeta está com Lula. Ô, irmão, eu não sou criança nesse nível. Eu não sou criança e não sou retardado mental nesse nível de achar que Deus está com Bolsonaro e o diabo está com Lula como se Deus e o diabo não tivessem mais o que fazer da vida deles.